Deus viu toda a injustiça que fizeram contigo mulher, fizeram contigo homem, injustiça causada de um lado para outro, pisando você, te fazendo sofrer, te fazendo, aleluia, de uma forma, aleluia, que você nem pensava que ia passar por isto. Aquele jeito que tu vem passando, aquele estreito que tu vem passando, que tu tem dito a Deus, Senhor, como esse estreito, que negócio estreito, Deus, na minha vida, eu nunca pensei, é assim mesmo, você não pensou, mas Deus vai acalmar, você não pensou, mas Deus vai, aleluia, soprar o vento, para te beneficiar, escute aqui. Você não vai sair com a mão na cabeça, feito louca, correndo de um lado para outro, como alguém pensa, você não vai perder a estabilidade do teu psicológico controle, aleluia, emocional, não, eu quero profetizar para a sua vida a paz, eu quero profetizar para a sua vida a paz, e você vai sair dessa, aleluia, cantando a vitória, você vai sair dessa, aleluia, com seu sorriso, é, e dizendo a Deus que agradece pelo cuidado dele, te prepara, o Senhor está dizendo para você, aleluia, tu não vai ser desamparada, nessa história.